Galo vai enfrentar o River Plate, a gente já vai falar sobre esse assunto. O Botafogo é o primeiro classificado do lado direito da chave. Ele tá esperando quem vai passar por Penharol e Flamengo. Jogo de hoje lá no Uruguai. O Flamengo tenta reverter esse placar. Será que vai ter clássico nessa semifinal? É possível, né? O Botafogo sempre cercado de campeões da Libertadores. O Botafogo é o único que tá tentando aí o primeiro. Ah, não é fácil, vai ter que passar pros gigantes. Vai ter que passar, né? Também é um gigante, mas tentando construir agora uma sequência de história na Libertadores América, né? Eu me despeço da Jô, que agora a gente vai falar do Galo. O Jô continua com a gente. Jô, um beijo pra você, amiga. Até daqui a pouco no Taon. Até daqui a pouco no Taon. Deixa eu falar então do outro jogo Atlético Mineiro e Fluminense. Pra isso eu chamo o Rodrigo Rocha com a gente aqui no Redação. Ele vem direto de Belo Horizonte pra comentar um pouco mais sobre essa partida. Rodrigo, que jogaço do Galo forte e brigador. Bom dia pra você. Oi, Jéssica. Bom dia pra você, pro Éboli, pro Characoutinho, pra todo mundo que tá acompanhando o Redação. Que jogaço mesmo fez o Atlético ontem na sua arena? Jogadores, torcida, todos tratam a Libertadores como obsessão. Isso tá num canto da torcida. Isso tá nas declarações dos jogadores, nas entrevistas anteriores ao jogo. A Libertadores é o principal objetivo do Atlético nessa temporada. E ontem fez um jogo digno disso. Digno do tamanho que o clube dá pra essa competição. Inclusive, o Gustavo Scarpa, ele falou o seguinte. Voltamos a jogar como jogamos no início da era Gabriel Milito. E eu lembro que aqui no Redação, no Seleção, a gente já conversou que naquele momento dizia que o Atlético tinha o melhor futebol do Brasil. E ontem voltou a aparecer um pouco desse jogo. O time com intensidade, criando chance atrás de chance. Logo no início do jogo, com cinco minutos, teve um pênalti pra cobrar. E aí o Hulk acabou desperdiçando. Mérito também pro Fábio, que é um grande pegador de pênalti, acabou evitando esse gol do Hulk. E aí vai o apoio da torcida também. Nesse momento, a torcida aumentou ainda mais o canto. Não teve uma preocupação pelo pênalti perdido. Foi a hora que a torcida começou a cantar mais ainda. E aí o Atlético foi empilhando chances atrás de chances. Uma bola na trave do Batalha. E o time foi muito melhor que o Fluminense. Até chegou uma vez ou outra o Fluminense, mas sem muito susto. As principais chances do jogo foram realmente do time do Atlético. E aí o principal lance da partida, o momento mais decisivo, acabou sendo a lesão do Bernard. No final do primeiro tempo, ele teve uma entorce no joelho direito. Aliás, o Bernard faz exames de imagem hoje e devemos ter até amanhã o resultado pra saber a gravidade disso. O Bernard se machuca, sai e entra o Daverson. Muda o sistema de jogo do Galo. O Scarpa vai pra esquerda. O Hulk, que joga de centroavante, vai pra direita. E o Daverson entra no centro. Na hora eu até achei que o Milito fez cedo demais essa substituição. Mas ele disse depois que isso foi treinado. Não pensando numa lesão, mas pensando numa eventual troca. Do Daverson por dentro e o Hulk por fora. E deu muito certo, né? A gente já viu o primeiro gol que ele fez no cruzamento justamente do Gustavo Scarpa pela esquerda. Depois, ao longo do segundo tempo, o Paulinho especialmente teve duas grandes chances de marcar, de fazer o 2x0. E aí foi o Daverson mesmo no final do jogo. Com o Hulk saindo da direita e cruzando pra ele na segunda trave. que ele completou e fez os dois gols do Atlético nessa partida de volta, revertendo a vantagem. O eu acredito que a torcida tanto puxa funcionou demais e o Atlético conseguiu essa importante classificação. E eu vou devolver pra vocês com uma pergunta. O Daverson saiu do banco, é verdade. Mas é centroavante, tem personalidade. Dá pra dizer que é um herói improvável ou a gente pode esperar atuações dessas do Daverson mesmo? Ah, eu acho que dá pra dizer sim. Até porque se a gente olha, assim, o Daverson é um cara que tem estrela, né? Fez gol em final de Libertadores já. Eu ia dizer, sim, provável aí, não sei. Ele gosta de jogo grande, né? É porque o improvável pra mim vai na conta e dele ainda não... Até esse jogo, ele tinha até feito um gol no final de semana contra o Bragantino. A gente já chegou, né? Inclusive foi o primeiro gol dele. Ele tinha passado sete jogos em branco no Galo, né, Rodrigo? Exato. Ele tinha ficado sete jogos sem marcar. Tá no momento de adaptação ainda, não fez nem dez jogos ainda pela Atlético. É natural isso. E eu acho até que era uma substituição improvável, né? Depois do jogo, o Milito falou que eles treinaram isso, né? Essa situação de jogo do Hulk sair do centro do ataque, vir jogar pelo lado direito e aí como ponta mesmo. Parecia o Hulk de dez anos atrás e jogava grudado ali pela linha lateral, pelo lado direito do campo. Fazendo recomposição, inclusive, né? Inclusive, teve uma bola que ele desarma dentro da área do Galo. Exatamente. O Davidson como centroavante, né? O Paulinho ainda próximo por dentro dele, ele não mexeu no posicionamento do Paulinho. E o Scarpa trocando de lado pro outro lado, inclusive, faz o cruzamento do gol. O primeiro gol do Davidson por ali. Eu, sinceramente, fiquei surpreso na hora que ele faz essa mexida. Até porque nos jogos de Campeonato Brasileiro, outros jogos de Copa do Brasil, sempre que saiu o Bernardo ou o Paulinho ali, entrava o Igor Gomes, entrava Vargas, entrava outro jogador. O próprio Palácio poderia ter entrado ali. Não a entrada do Davidson. Por isso que, na minha visão, essa questão do herói improvável, ela bate. Eu aceito essa versão porque eu, sinceramente, hoje no jogo, não esperava assim. Cara, eu acho que o Davidson vai fazer o gol da classificação. Os gols da classificação não, não. Eu esperava que fosse o Paulinho, esperava que fosse o Hulk, o Arana. Esses jogadores que têm mais minutos e estão atuando mais. Agora, e a atuação do Atlético, né? A gente vai falar do outro lado, com a lado do Fluminense. Mas ele desafiou o futebol. Mas assim... Até o Davidson fazer o primeiro gol, o Atlético estava desafiando o futebol. Eu estava vendo aquela hora que o Fluminense ia botar a bola. Olha, aquele golzinho fora de contexto, porque se dependesse do Hulk e do Paulinho, o Atlético ia jogar cinco dias e não ia fazer gol. Mas assim... O Davidson botou os dois no bolso, companheiro. Botou os dois no bolso. É assim que se faz. Botou a bola na rede. Essa declaração que o Rodrigo citou do Scarpa, eu acho que é perfeita. Eu vendo o jogo ontem, eu fiquei com essa sensação. Cara, eu estou vendo o Galo que jogou o primeiro jogo da final do Mineiro contra o Cruzeiro. Um tempo, pelo menos. Aquele time que é um apetite, assim, absurdo para atacar. Muito forte pelos lados do campo. O adversário não conseguia brecar a estratégia de jogar pelos lados. Os movimentos muito bem coordenados. A reaproximação entre Paulinho e Hulk no início do jogo. Ontem ele troca a função do Bernardo e do Paulinho. A gente via nos últimos jogos o Bernardo atuando mais centralizado e o Paulinho um pouquinho mais pela esquerda. Ontem foi o contrário disso. O Bernardo passou um pouquinho mais à esquerda. O Paulinho centralizado. Bem próximo do Hulk. O Scarpa voando pela direita. O Lianco fez um jogo absurdo pela direita. Jogou muito, né? Jogou muita bola. Recuperação de bola no campo de ataque. Bons passes. Ultrapassagens. O Aranda foi muito bem também. O Lianco. Foi uma surpresa, né? No outro jogo jogou o Bruno Fux naquela função. Jogou o Lianco. E a gente falou da dificuldade do Botafogo de sustentar a intensidade do primeiro para o segundo tempo. O Atlético teve volume durante uns 90 minutos. Verdade. Não deu refresco. E até nos momentos em que não conseguia ter o mesmo volume criativo, não deixava de estar no campo de ataque. Não deixava. Não deixava de retomar a bola rápida. O Fluminense não jogou do primeiro ao último minuto. Eu acho que isso impactou. O mérito é do Galo. Do futebol que conseguiu aplicar dentro de casa. Aliás, uma pressão muito grande. A torcida cantando também um outro jogaço em termos de clima de libertadores. Mas será que não tem a ver um pouco com a postura do Fluminense? Então, Jéssica, eu acho que assim, houve um planejamento, sim, de ter um olhar de defesa de resultado. Mas eu acho que fugiu o controle. Ah, com certeza. Foi além da conta do que o Mano estava pensando. Porque você não, conscientemente, você não bota o teu time para sofrer desse jeito durante 90 minutos. Você quer jogar. Até porque o Fluminense tem jogadores com características que com a bola naturalmente vão para o jogo. Eles não conseguiram. O Ganso não conseguiu jogar. O Arias não conseguiu jogar. A bola não chegava. O Atlético não deu a possibilidade dos jogadores do Fluminense se aproximarem para trocar passos. Então, para mim, foi um cenário clássico de imposição. Havia uma proposta do outro lado, pela natureza do próprio treinador. Até porque o Mano, inegavelmente, ele corrigiu defensivamente o Fluminense. E a chegada do Thiago Silva foi muito positiva nesse sentido. Defensivamente, nessa temporada, o Fluminense é antes e depois do Thiago Silva. E coincide também com o início de trabalho do Mano Menezes. Que tem facilidade para acertar esse setor. E o Fluminense passou a ser um time mais competitivo. com muitas dificuldades no setor que ele mais brilhou no ano passado. Que foi do meio para frente. O Fluminense, do meio para frente, está com muita dificuldade. Até mesmo quando tem volume para matar o jogo, para finalizar, para fazer gol. O Germán Cano está no banco. Ontem entrou, não tocou na bola, praticamente. Não tocou na bola. Porque o Cão Elinhas também já não tinha tocado. Então, assim, a parte ofensiva do Fluminense não se encontrou em campo. Tudo bem, por uma proposta de um time mais posicionado atrás. Mas o Atlético não deixou o Fluminense se posicionar à frente. Acho que o Mano esperava ter pelo menos uma válvula de escape, né? Não teve, né? Na pressão. Ele falou isso em entrevista coletiva. Não conseguimos realizar nada do que a gente pensou. O Fluminense estava apavorado em campo. Quando a bola finalmente parava em algum jogador do Fluminense, o passe saía errado. Sim. Não, assim, a questão do escape, né? A gente pode citar a formatação do Fluminense no jogo. De duas linhas de quatro, o Ganso com a Elinhas dando o primeiro combate. Áreas e Serna voltando pelos lados para ajudar os laterais, volantes por dentro, zagueiros, né? Normal. O Atlético, ele sempre, dentro de casa, ataca a última linha de adversário com cinco jogadores. É o Scarpa aberto pela direita. É o Arana que ganha total liberdade para avançar como ponta, bem aberto pela esquerda. Estou falando do primeiro tempo, o segundo tempo se trocou. Por dentro, três caras. Huck, Paulinho e Bernard. Bernard saía da esquerda, vinha por dentro, dava uma chegadinha para dentro, tentava jogar ali no espaço entre o lateral direito e o zagueiro pela direita do Fluminense. Fazer com que Áreas e Serna desçam para formar um seis contra cinco. Porque você tem ali os pontas do Fluminense dobrando marcação com os laterais e gerando essa superioridade em cima da última linha. Mas aí você vai perder espaço no meio campo. Perder ocupação no espaço no meio campo. Você imagina Áreas e Serna basicamente alinhados, como aconteceu várias vezes no primeiro tempo ontem, aos quatro defensores, à frente deles os dois volantes, o Ganso e o Cauã Elias. Nesse espaço aqui dos dois volantes, o Galo deitava e rolava. Transitava por ali. O Batalha começou a se projetar. O Lianco começou a se projetar, que são homens da primeira linha do Galo. Exato, é. Às vezes, Allan Franco fazia isso também. Às vezes, Fausto Vera. O Mano, na metade do primeiro tempo, ele chama o Ganso. Ele até tenta alinhar o Ganso aos volantes para você ter um trio ali à frente dessa primeira linha que já estava composta quase que por seis jogadores. e aí você não vai ter escape. Você vai roubar a bola, quando consegue, do lado da sua área. Não tem quem lançar em profundidade. Não tem quem segurar a bola. O Cauã Elias, coitado, ele até consegue fazer uma jogada no primeiro tempo, que ele ganha um escanteio para o Fluminense e o Thiago Silva cabeceia por cima. Mas é um lance que, por um acaso, o Fluminense teve uma falta no campo de ataque. Ele recebe lá entre os zagueiros, tromba com um, tromba com outro, chuta prensado, escanteio para o Fluminense. No segundo tempo, ele rouba uma bola do Júnior Alonso e dá em profundidade para o Bernal. O Bernal bate por cima. Mas você repara que o Fluminense, ele não tinha perna e condição de chegar à frente. Ele não conseguia manter um bloco ofensivo para ter aproximação, como o Éboli falou, para trocar passe, para respirar minimamente. E aí é claro que, assim, o Mano não pensou nisso. Os jogadores não pensaram nisso. Eles não queriam esse cenário no jogo. Mas não dá para dizer que não tenha faltado alguma coisa em termos de estratégia e de pensar que isso poderia ter acontecido. É curioso, né, Rodrigo, porque os gols saíram até em jogadas em que, teoricamente, o Fluminense deveria estar mais bem posicionado para marcar dentro da área, congestionando mais o setor. Defesa toda posicionada. Toda posicionada. Foram dois cruzamentos, um por um lado, o outro pelo outro. Não foram situações de contra-ataque, o segundo foi até uma roubada de bola, que o Fluminense questionou falta em cima do Martinelli, que não houve nada. Mas aí tem a falha individual, né, do posicionamento, mas aí que está. Aí é aquela falha condicionada pelo excesso de bola ali. A linha defensiva fica muito sobrecarregada. Você não pode falhar, né? Não pode falhar. Você está toda hora tendo que ficar atento. Chega um por um lado, chega outro pelo outro. É muita pressão. É muita pressão. É muita pressão. Você não tem o desafogo. Deixa eu perguntar para o Rodrigo Rocha também, um dos destaques da partida foi o Scarpa, que fez um baita jogo também, né? Eu sei que o Deverson é o cara do momento, mas o Scarpa foi muito bem dentro da estratégia do Milito. Foco nele porque ele é um jogador que tem sido cobrado também para render mais, né? Para a gente ver coletivamente o Galo rendendo mais. Ele faz muita diferença no time, né, Jéssica? Alguns jogadores têm sido cobrados, o próprio Bernard, inclusive, alguns torcedores queriam que ele começasse no banco. Sugeriram até o Rubens como titular, porque o Rubens foi muito bem contra o Bragantino, mas o Milito optou pelo Bernard. E contra o Scarpa, isso também acontece. Só antes de completar sobre ele, para falar sobre o que vocês estavam falando, o Milito na coletiva disse eu queria o meu zagueiro jogando longe da minha área, ou seja, no campo do Fluminense. Ele conseguiu isso, tanto que vocês destacaram a batalha até quase que largou a linha de zaga para ir para frente. E o Éboli comentou dos gols do Atlético, se você olhar as duas jogadas, no primeiro gol, no cruzamento do Scarpa, Deverson, Paulinho e Hulk estavam dentro da área. E quando o Hulk cruza, tinham quatro jogadores do Atlético, Deverson, Paulinho e o Fausto Vera e o Arana entrando, ou seja, o time o tempo inteiro amassando e machucando a área do Fluminense. E o Gustavo Scarpa, ele tem essa condição, ele joga pela direita, é a posição que ele mais gosta, é onde ele mais rende, a jogada de cortar por dentro, mas também leva ao fundo, faz o time jogar mais. E ontem, o Milito queria explorar outro talento do Gustavo Scarpa, que é o cruzamento. A bola, não só na bola parada, mas também com a bola em jogo. E ele é muito efetivo nessa jogada. E ontem, jogando pela esquerda, como se fosse um lateral ali, fazendo aquele cruzamento clássico, ele achou o Daverson. Então, o Scarpa tem essa versatilidade. Quando ele faz grandes jogos, parece que ele leva o Atlético junto com ele. Ele é o principal armador do time. Até pelo Bernard, não está rendendo tanto ainda quanto se espera. O Atlético depende muito da criação do Gustavo Scarpa mesmo. E ontem, ele conseguiu, mais uma vez, aparecer muito bem nessa. E o Hulk também tem seu papel na assistência. Ele chegou a nove assistências pelo Atlético em Libertadores ontem. se igualou só com o Ronaldinho Gaúcho, como o maior assistente da história do Atlético em Libertadores. Ele também já é o maior artilheiro com 16 gols. O Galo foi tão avassalador que a gente nem está lembrando de citar o pênalti que o Hulk errou. É verdade. Os gols perdidos. Ele falou dos gols perdidos assim. A gente tem imagem do pênalti aí. O Hulk já foi mais decisivo, viu? Já foi bem mais decisivo. O Hulk já sim, para botar a bola na rede. O Hulk já foi muito mais decisivo. Ele está precisando ficar mais nervoso aí, ficar mais ruim. Aí a finalização, o Arias está com o braço aberto mesmo, né? Não tem tempo do cara tirar o braço numa jogada tão em cima. No futebol de hoje... Mas isso é pênalti no futebol. Infelizmente. É um novo pênalti. Não que a gente concorde, mas está escrito na rede que a gente tem que aplicar. Não significa que eu concordo com isso. Agora o Hulk bateu, eu achei que bateu mal, né? Bateu fraco. É, não foi uma batida tão firme, né? O goleiro como o Fábio que tem muita envergadura, muito alta. Agora se você considerar... Agora, mas o Hulk jogou muito bem. Sim, sim. Uma baita batida, né? Jogou muito bem. Apesar desse pênalti... Sim, mas ele assumiu um status de ser também decisivo botando a bola na rede. Desde que ele chegou no Atlético. E ele oscila muito, inclusive batendo pênalti importante se não convertendo. Então, é só... Para mim isso é fato. Não é nem uma observação minha, não. Está aí. Os fatos comprovam isso. Mas é muito importante para o Atlético. Sem o Hulk, o Atlético é outro. É, eu acho... É muito importante para o time do Atlético. Eu acho também... Tem um ponto, tá? Para mim, o Scarpa sobe de produção sem o Bernard. Quando o Bernard sai, ele tem a liberdade de preencher mais o meio campo. Sim, o Bernard está ainda em processo de adaptação e acho que vai render muito mais o futuro. Vamos ver. Nesse momento, acho que o Scarpa quando ele consegue flutuar mais, ele contribui muito mais. Ontem tem uma mudança importante do primeiro para o segundo tempo, né? E quando entra o Davidson, o Milita, ele troca totalmente a formatação ofensiva dele. É, é isso. Ele abre o Hulk, como eu falei, bem fixo pela direita, ele abre o Scarpa na esquerda e o Arana que estava atacando bem aberto pela esquerda passa a atacar por dentro no setor em que o Bernard estava atacando. Inclusive, a tabela do primeiro gol é fruto disso. O Scarpa recebe aberto, dá no Arana, no Arana... Alguns treinadores chamam de meio espaço, que é o setor ali entre lateral e zagueiro. O cara vai ficar ali para confundir. Quem é que vai pegar? Vai pegar o zagueiro lateral, costas dos volantes, geralmente os caras povoam ali. E o Arana recebe por dentro e dá em profundidade de novo. Realmente é difícil. Quando encaixa esse jogo do Galo, não é simples de marcar, é difícil de marcar. Mas aí é aquilo, né? A gente tem que citar a imprecisão do Paulinho ontem. Paulinho ontem perdeu um gol inacreditável embaixo do gol. Qual foi o mais inacreditável? Do Paulinho ou do Caleri? Acho que do Caleri ainda. Eu acho que do Paulinho. É? Eu acho que do Paulinho. Pário duro, né? É páreo duro. O do Caleri de ontem? Acho que do Caleri está sem goleiro. O do Caleri do... Não, de ontem, de ontem. Não, eu acho que é o do Paulinho. É do Paulinho. Ele estava... Ele estava... Mas eu acho que a bola do Caleri ela vem mais rápida. Ai. E a bola desvia no meio do Caleri. Ele está caindo. Os dois deu meio de canela jogando alto. O do Paulinho, ele está inteiro na bola. Cara, é só, sei lá, se ele para o corpo ali a bola bate nele e entra. Acho que aconteceria isso. A gente está falando aqui, mas... Não, é mais difícil. Porque o Paulinho, ele é um goleador, né? Ele tem essa capacidade. Sim, sim. A gente está falando que ele é espetacular. É um momento do jogo de ontem. É. O Rodrigo vai lembrar disso também. Por um momento no jogo de ontem, eu fiquei com medo. Porque eu gosto muito do futebol do Paulinho e acho complicado quando as pessoas resumem o jogador a isso. Mas eu fiquei com medo ontem do Atlético não conseguir se classificar e ele ficar marcado como ficou no ano passado na eliminação do Galo da Libertadores. Aquele gol que ele pede contra o Palmeiras. Porque, assim, o gol de ontem foi mais feito. Baixo da trave, sem goleiro e ele acabou desperdiçando. Acontece. Teve uma outra jogada também que o Hulk dá pra ele nas costas de Thiago Silva. Mas antes teve um pênalti perdido pelo Hulk. Eu acho que, assim, se o Atlético não passa ontem, se o Atlético não passa ontem, ficaria uma coisa dividida entre ele e o Hulk. É, provavelmente. Porque eles tiveram chances preciosas. Eu acho que o Hulk ontem... E aí o Deverson chega pra mudar essa história. O Hulk pode ter perdido o pênalti. Ele até tem uma outra oportunidade depois que ele bate de direita, né? Um pouco desequilibrado, assim, no chute cruzado do Arana, um rebote que ele chuta na rede pelo lado de fora. Mas ele foi muito decisivo em outros aspectos, né? Quando ele sai dos... A gente tá falando de um jogador de 38 anos, gente. Não tá falando de um garotinho, não. Que sai do centro do ataque, entre aspas, deixa o lugar de protagonista próximo do gol pra jogar de ponta e se sacrificar pelo time. E quando baixar a marcação vai ter que baixar pra marcar o lateral. Tudo bem que isso aconteceu muito pouco ontem. Mas, aconteceu. Não, e ele foi muito bem ali. Foi bem. E foi... E desequilibrou. E conseguiu o cruzamento do gol. Ele sabe jogar, sim. E tem crédito, né? Tem muito crédito, é. Tem muito crédito. O Hulk é o jogador, assim, desde que ele chegou ao Brasil em 2021, início de 2021, pra mim, ele é o jogador mais regular em alto nível. A gente olha as últimas quatro temporadas, né? 21, 22, 23, 24, já contando com essa. E acho que essa é até um nível um pouco abaixo das outras dele. Até porque teve lesões também que complicaram o desenvolvimento maior dele. Mas, mesmo assim, ele é o jogador mais regular em alto nível. A gente vai olhar as quatro temporadas do Hulk no Brasil e pegaram pouquíssimos jogos do Hulk que ele não jogou bem. Que ele não foi fundamental pro Galo conquistar o resultado. Vamos ouvir, então, o que falou Gabriel Milito. Ele classificou